Salve, platinadores do YouTube, que é o David do canal, da Wala de Gameplay, estamos aí com a continuação da série God of War Ragnarok detonado 100% platina. Mas antes eu gostaria de agradecer aos apoiadores que contribuíram via Pix, muito obrigado, Márcio Ricardo Forastieiro que tá aí me ajudando mais uma vez, e Rodrigo de Almeida Lima, galera. Saibam que se não fosse essa força extra que vocês estão me dando, eu jamais conseguiria manter o canal, então muito obrigado por apoiarem meu trabalho e por me darem a oportunidade de continuar aqui no YouTube. Eu só tenho a agradecer de coração, muito obrigado mesmo. E vamos continuar de onde paramos, seguindo pelo mesmo caminho da onde a gente veio. Esse vídeo aqui vai ficar bem estendido, porque teremos bastante cutscenes prolongadas e muitas batalhas difíceis, da qual é quase impossível não tomar dano, são muitos inimigos e os ataques bem imprevisíveis. Vocês vão ver só como que são essas batalhas, vão ver como que eu vou me sair. Aqui a gente espera o Atreus pular, aí vai aparecer bolinho, ó, a gente aperta. Vamos virar a próxima esquerda só para pegar recursos neste baú. Eles serão muito úteis daqui a pouco, porque já já a gente vai upar nossos equipamentos. Quanto mais recursos, melhor. Agora vamos continuar seguindo o caminho. Não previu que vamos sacrificar por isso. Acho que ela só via as coisas maiores. Isso vai funcionar, certo? Deve. Certo, aqui a gente não vai conseguir avançar porque surgiram inimigos. Vamos só vir para essa área aqui, espera eles aparecerem. E aparecerem. Só que é claro que eu vou começar com aquela criatura ali. aqui, vou focá-la. Beleza, eliminamos todos os inimigos. Vou pegar aqui uns dropzinhos que caíram, me curar e agora vamos seguir por essa parede aqui, ó. Então, você lutou em muitas guerras, né? Mas nunca teve nada como o Ragnarok do seu lado. Sim, e a criatura não garante a nossa vitória. Certo. Aqui a gente vai subir um pouquinho e olhar para baixo. Vamos pular, pegar esse baúzinho aqui de Raxilver. Raxilver. Outro terremoto. Esse lugar vai que esmoronar se isso continuar... E passar aqui por debaixo. E aqui teremos vários inimigos chatos para enfrentar. Esse aqui, ó, sempre começa com um ataque, então vou defender na hora certa, ó. Aí eu bato um pouquinho nele, esquivo para trás e agora vou correr para cá, ó. Porque vários inimigos vão aparecer e assim a gente não fica tão cercado. Vou atirar quatro eus para chamar a atenção daquele cara. E agora é só eliminar todo mundo. Beleza, todos os inimigos se foram. Deixa eu só pegar essa curinha aqui. E agora vamos seguir por aqui, ó. Mais inimigos aparecerão aqui, só que são mais simples. Só que eu vou focar estes pesadelos aqui, ó, para eu jogar um no outro, que eles atrapalham e explodem. Assim eles ajudam a gente a eliminar os inimigos mais rápido. E agora só falta mais esse. Certo, eliminamos todos os inimigos, vamos seguir por aqui e teremos uma batalha mais tensa ainda agora. Vamos passar por essa parede. Já vou pegar a lança e vamos começar com tudo nesse inimigo aqui, ó. Ele não dá brecha para a gente atacar. Certo, eliminamos todos esses. Agora faltam esses daqui, ó, que estão atrás. Que são tão chatos quanto. Certo, eliminamos todos esses. Agora faltam esses daqui, ó, que estão atrás. Beleza, eliminamos todos os inimigos. Vou pegar todos os dropzinhos deles. E vamos passar por essa parede aqui. Agora vamos vir aqui para a direita e seguir todo o caminho de volta. Olhar para cima e apertar bolinha. E pegar o Mimir que está logo ali no portal. Só interagir com ele. Agora é só interagir com o portal novamente. Apertar X aqui em Midgard mesmo. E vamos escolher Lago dos Nove. Onde é que está? É só que segurar X. . . . . . . O portal apareceu. E vamos vir aqui para as lobinhas. Agora é só seguir o caminho da história principal, que está direcionando a bússola. Vamos parar aqui de frente para esse elevador e utilizá-los. Agora é só vir, por essa direção. Curso, hein? Motivador. Nossa, as Valkírias estão diferentes. Bem-vindos de volta. O rio de Svini me falou do sucesso de vocês. Temos planejado de acordo. Bom, o que seria do Ragnarok sem o Ragnarok? Quem mais aceitou se juntar a nós? Vejo as Valkírias. É melhor ainda. Elas renasceram. Corpóreas e não corrompidas, graças a uma boa quantidade de magia vanil. São donzelas escudeiras agora. Legal. E o seu irmão? Ele teve sucesso. Os elfos fizeram uma trégua para enfrentar Asgard. Agora temos uma vantagem pelo ar. E com um exército de réu na vanguarda. E o Sindri? Os anões vão lutar? Oh, não tivemos mais notícias dele. Mas ainda tem. E acho que temos o necessário para abrir caminho para a fera do Ragnarok. Bom, quando você diz assim, pra que se preocupar? Sigrun! Que bom te ver tão... Viva! Ah, sim. Eu não era eu mesma na última vez que nos vimos. Que bom que estão bem. Minha rainha, o exército de donzelas escudeiras será dividido para atacar a partida. A partir de Alfheim, Helheim e Midgard. Estamos prontas. Kratos, Atreus, Mimir... Com licença. Ah. Boa noite, então. Freya. Já definiu como sairemos de Asgard? Se as torres são à entrada, espero que sejam à saída também. E se não forem? Bom, nós sabíamos do risco. Só falta uma coisa para o nosso plano. Um líder. Essa honra é sua. Você tem direito a essa posição. E o respeito das suas tropas. E já enfrentou esse inimigo antes. Eu consegui fazer o exército invasor dele ficar no empate. Essa é a nossa invasão. Um cerco ao terreno dele. Eu quero o nosso general mais experiente em campo. Pouco me importa a honra. Muito menos profecias e campeões. Eu só quero que a gente vença. Freya. Eu sei o que estou pedindo. Só... Pense bem. Chegamos. Kratos, a sua tenda fica à direita. Atreus, a sua à esquerda. A minha? Um jovem guerreiro tem que ter seu próprio espaço, não acha? Acho. Beleza. Vamos para a nossa tenda. Pense bem no que a gente falou. Me diga o que você decidiu de manhã. E esperar aparecer o botão para a gente interagir. Aí apareceu. Com licença. Posso falar a sós com o Lime? Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas... Se hoje for a nossa última noite, eu... Gostaria de passar por ela sentindo algo além de ódio. Pode me contar uma história sua, bobinha? Nada me faria mais feliz. Quem sabe uma dança. Mas acho que eu perdi o jeito. Mas, meu bem, eu não conto história bobinha. São as únicas que você sabe contar. Se é você que diz. Não, 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 não. Amém. Posso dormir aqui hoje? Precisa acalmar a sua mente. Não dá. Então, eu vou contar uma história. Se eu dormir, promete que termina amanhã? Claro. Agora, feche os olhos. Havia um velho homem, um lenhador de um vilarejo. Toda noite, ele carregava madeira nas costas e entregava para o seu povo. As astórias eram pesadas e ele foi enfraquecendo com o tempo, até que um dia, ele derrubou as toras, porque não aguentava mais o peso. E aí, o homem chamou a morte para vir até ele. E quando... A morte chegou... Ele... 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 Amém. 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 A morte é uma parte natural da vida, meu bem. Só quero estar preparada para quando chegar a minha hora. Amém. Nós, mortais, temos que fazer essas coisas. Fico feliz por me ajudar com isso. Beleza, vamos segui-la. Não tenho nada para dizer. Bom, diz qualquer coisa. Gosto de ouvir a sua voz. Uma pira funerária. Hum, eu teria escolhido... Aqui a gente arrasta o dedo para a direita no touchpad. Aqui a mesma coisa. Uma vez você tentou controlar o seu fim, não foi? Foi diferente. Em circunstâncias, sim. Mas não em propósito. Está se preparando para um futuro distante. Há muito tempo à frente. Eu quero um futuro melhor. Que vai existir sem mim. Seja lá quanto for. Para você e para o nosso filho. Sempre estaremos juntos, Gratos. Você sempre será parte de mim. Eu sempre serei parte de você. Quando você segurar essa parte de mim, também vai morrer. Vem... A sua ausência. A morte sempre leva quem amamos. E nós amamos, apesar do inevitável. Abrimos nossos corações para isso. Quando a pira se apagar e você recolher minhas cinzas, espalhe-as do pico mais alto dos reinos. Você deve fazer isso por mim. Você deve fazer isso por mim. A dor da perda prova que amou de verdade. Abra seu coração para o mundo como abriu para mim. E você vai achar uma razão para seguir em frente. Dá para pagar uma razão para seguir em frente. E você deve fazer isso por mim. Jentão nasceu pelo inventário. O que foi? Está na hora. Vou te esperar lá fora, pai. Senhor. 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 Queremos voar para o combate com você mais uma vez, minha rainha. Eu também. Mas não como sua rainha. E sim como irmãs. Você está pronto? Sim. Eu serei o seu general. Será uma honra lutar ao seu lado na guerra, general. Isso, cara. Eu vou estar do seu lado. Então, quais as ordens? Para o templo. Beleza, vamos abrir essa porta. E agora a gente vai se preparar para a guerra. Já vou vir para este baúzinho aqui. Pegar os itens que a gente deixou para trás. Certo? E agora vamos falar com o ferreiro. Vamos nos equipar. Vamos upar o machado Leviathan. Boa. Agora vamos upar esse punho de gelo fortificado. Vou upá-lo duas vezes porque vai dar. Beleza. Agora vamos upar as lâminas do caos. Só segurar o quadrado também. Agora a lança. Certo. Agora vamos upar o escudo que a gente está equipado. Brutal. Foi. Só dá para upar uma vez. E agora vamos upar o arco de atreus para o nível 3. Porque já estava nível 2. Valeu por isso. Beleza. Vamos apertar a bolinha. R2 para a armadura. Em armadura peitoral, vamos lá para cima. E criar ombreiras rompedestinos que está de graça. E nível 6. Aqui a gente aperta a X para equipá-lo diretamente. E vamos upá-lo para ganhar troféu. E aí está o troféu por aprimorar uma peça de armadura. Só que não vai dar para upar mais. Porque a gente não tem recursos. Então vamos vir aqui para a armadura de pulso. Agora vamos lá para cima. E criar envoltórios rompedestinos. Equipar com X. Esse aqui também vai dar para upar o nível. Beleza. Agora vamos vir aqui para a armadura de cintura. E criar lá em cima. Cinto rompedestinos. Já dá para equipar diretamente com X. E esse aqui também não vai dar para upar agora. Por falta de recurso. Então vamos apertar a bolinha. Vira em amuleto. E upá-lo três vezes. Se a gente upar até o nível máximo a gente ganha um troféu. Mas por enquanto só dá para upar três vezes. Certo. Conseguimos. Já não dá mais para fazer nada aqui. Vamos sair do ferreiro. E agora vamos aprimorar outras coisas. Vamos apertar o botão Toad. Aqui eu vou apertar a bolinha porque apareceu isso. R2 para habilidades. E vamos upar todas as habilidades possíveis. Começando com as do machado. Agora as habilidades das lâminas do caos. Agora as da lança. E agora as do atreus que só falta uma. Beleza. Vou apertar a bolinha. L2 duas vezes para armas. E vamos vir aqui em relíquia. Vamos upar a relíquia que a gente está utilizando. Só segurar quadrado. Sobrou um pouco de XP. Vou vir aqui na lança. E upar o ataque rúnico dela. Essa daqui. Só apertar R2 e segurar quadrado. Beleza. Vou apertar a bolinha. E agora vamos vir aqui em armadura. Amuleto. E vamos escolher esse amuleto aqui. Emblema dos nove reinos. E vamos colocar no slot vazio. Agora eu vou vir aqui para baixo. Símbolo da invasão elemental. E equipá-lo também no slot vazio. Agora sim estamos preparados. Vamos seguir história. E vamos vir para essa direção aqui. Dando essa voltinha aqui pela árvore. E interagir com aquilo ali. Logo a frente. Eu vim para essas terras. Para fugir do passado. Começar uma vida nova. Não posso mais me esconder. Eu não quero essa guerra. Já sofremos demais. A profecia não nos guiou até aqui. E nem vai vencer essa batalha. Guerras são vencidas por quem está disposto a sacrificar tudo. Se esse é o custo da vingança. Que assim seja. O Odin já tirou tanto de todos nós. Os reinos já sofreram demais. Não importa o preço. Isso acaba. Hoje. Se eu pudesse ser consumido por chamas. Só para incinerar o Odin. Nem hesitaria. Faria isso sorrindo e com todo prazer. Pelo Brock. Pelo Brock. Pelo Brock. Quanto Codéa. Codestro. Pelo bons capitais. Isso provavelmente... Saiu. Pelo dismissed. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é o Ragnarok? Vamos parar as máquinas de guerra. Não é um bom começo. O que é isso? 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 E tomar cuidado com o dragão que vai aparecer aqui. Ele vai cuspir fogo na gente. Dá para se esquivar do ataque dele pela esquerda. Boa, consegui. Vou sair correndo. Eu não sou nada besta. Aqui vai aparecer dois inimigos. O que é isso? O que é isso? E esse aqui também. Vamos passar por aqui. Vamos passar por essa parede. E subir aqui para uma pequena cutscene. O que é isso? 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 Um dragão apareceu. Vamos esperar ele soltar fogo. A gente defende. Beleza, agora a gente pega a lança Joga ali E aperta triângulo Boa, vamos só esperar formar o cenário ali Certo, vamos passar por aqui Um bicho que está ali morreu sozinho Está valendo, vamos descer aqui E aqui eu só vou sair correndo Ignorando todos os inimigos Só para ir mais rápido Tomar cuidado com os ataques desses inimigos aqui Vou tentar só passar direto Boa, consegui E vai rolar uma cutscene logo aqui Finalmente apareceu, hein? E agora? E agora? Você não vai mais usar a gente Era mais ou menos isso? Desse jeito, não 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 se deixe abalar por isso Não se deixa Quem são eles? Midgardianos Odin acolheu eles Mas não deviam estar aqui Não são soldados Odin convocou eles para morrer A guerra É vencida Por aqueles dispostos a sacrificar Tudo Tá fazendo o que? Filho Escute bem Você sente a dor deles Porque você é assim Então nunca Sacrifique isso Por ninguém Eu estava errado, Atreus Estava errado Abra seu coração Abra seu coração para a dor deles Era o desejo da sua mãe E o meu também Hoje Hoje Seremos melhores Mas O que a gente faz? Você viu o tamanho daquilo? Acho que vamos vencer Não nos matarem Antes Por que você parou? O Ragnarok está aqui O Odin está bem onde nós Vamos deter, Odin Mas não viemos aqui Para sacrificar inocentes Nós vamos romper o muro Na falha de Rintor Com que exército? Eu e o Atreus bastamos Isso é suicídio Talvez Mas vamos morrer buscando justiça Não vingança Essa arma pode abrir a falha? Só tem um jeito de saber Vocês Levem aquelas pessoas Para onde acharem mais seguro Pode deixar com a gente Eu e a Freya Vamos tentar Desacelerar o Ragnarok Antes ele estava controlado Então tentem conversar com ele O Odin Não vai escapar Mas se escapar Eu juro que Eu sei Falk! Não! Não! Proteja ele! Eu vou ajudar Que estiver preso E encontro você na falha Vai! Vai, Atreus! Beleza Agora estamos no controle De Atreus Vamos eliminar Todos os inimigos Que vão aparecer Nessa próxima área Já vou carregar Aqui o tiro com R1 E a gente já atordou É ele Beleza Eliminamos todos os inimigos Vamos vir para cá Só que ainda não acabou Vamos apertar L3 com R3 Agora sim A gente está bem poderoso Vamos eliminar Todo mundo em forma de urso É a primeira vez Que a gente controla A forma de urso Ela é muito forte Só ficar apertando R1 A gente meio que Fica imortal Não toma dano Nessa forma Os ataques são bem simples Porém muito poderosos Olha isso Boa Conseguimos Eliminamos todos Agora vamos continuar Seguindo Vou pegar essa curinha aqui E avançar Eu acreditei em você Que a gente não tinha que ser inimigo Turdi Se... Se... Mas a minha mãe Sempre esteve certa Você é um assassino Como o seu pai E veio aqui Para matar todos nós Não Só o Odin Zindri não Ela é uma amiga Amigos não levam o fim do mundo Para a casa do outro Loki Tem razão Tem razão Eu tomei decisões ruins Você faz muito isso Não adianta se defender Eu não estou me defendendo Eu quero consertar tudo O Whisky Older está bem? Você viu ele? Por que não estaria? Do que você está falando? O Odin quer sacrificar Os Midgardianos Ele colocou eles no muro Para nos deter Mesmo sabendo Que eles não lutam Eles só vão morrer Para atrasar a gente Por que ele faria isso? E por que eu devo confiar em você? Porque Ele está certo É quem o Odin é Quem ele sempre foi Mãe Por que você está aqui? O que? Ele vai sacrificar Qualquer um Ao menor problema Os Midgardianos Seu amigo Nossa família Qualquer um Eu esperava que o seu pai Enfrentasse ele Mas agora Tem que ser você Mãe O que está dizendo? Doide Eu nunca duvidei Que você seria A melhor Valkyria Que os reinos Já viram Mas não por ele Você entende? Pela nossa família Sem o Odin Nos uniremos de novo De verdade O que ele está fazendo É errado Ele disse que A gente ia ficar bem Se ficasse firme Que a gente devia Para ele Não deve sua morte Para ele Pois é Meu pai está protegendo Meu avô Então vá com eles Ele vai te escutar Pronto para encontrar O resto do seu povo? Sim Te amo, mãe Também te amo Finalmente Aqui a gente vai ficar Apertando R2 Sem parar Muito bem Filho Muito bem Beleza Eu já vou pegar As lâminas do caos Porque os inimigos Vão vir com barreira de gelo E vamos vir aqui Para a direita Para eliminar todo mundo Vou só esperar Eles aparecerem Aí Apareceram Já vou jogar Uma pedrada Na cabeça deles E agora Eliminar Todo mundo Beleza Eliminamos todos Vou me curar aqui E agora vamos seguir direto Já vou pular aqui Apertando R1 E vou ignorá-la Eu vou tentar Passar batido Por esses inimigos Só que nesse processo Eles vão querer Bater na gente Como agora Por exemplo E aqui a gente Vai ter que eliminar Esse bichão Vou pegar aqui Essa curinha E finalizar Aquele inimigo Certo Agora vamos vir aqui Para a direita Inspirar a Trude Ela vai abrir caminho Essa parte aqui Dá para sair correndo É Tomei uma porrada É normal E eu vou continuar Evitando os inimigos Vou vir por aqui Claro que eu vou apanhar No processo E vamos subir Aqui A grande morada A grande morada Temos que ir para lá Não quis ouvir Isso talvez não seja O nosso maior problema Não vai ouvir Vá até a sua irmã Detenham o Agnarok Essa luta é minha Mas eu posso só Leve o Atreus e a Váscara E não olhe para trás Meu filho confia em você Então eu também Já cansei De você e do seu filho Chega desses joguinhos de merda E dessa vez Eu posso matar você É Teremos dessa batalha agora E eu já vou começar Com ataques fúnicos Tentar não deixar ele se mover muito O outro também Já vou batendo nele Os ataques dele são muito Pensa rápido Então muitas vezes Eu não consigo raciocinar Esse aqui sempre tem que Esquevar para trás Vou utilizar R3 e L3 Agora eu aperto L1 com triângulo E L1 com bolinha Vamos combar bastante nele Ele vai querer me bater Já dá para ver os movimentos dele Ele conseguiu Boa A primeira etapa se foi Vamos ficar apertando R1 Agora fica apertando bolinha Bem rápido Beleza A segunda etapa agora da batalha Ele está mais rápido Vamos correr para a direção dele Apertar duas vezes L1 E agora vamos bater nele Utilizar aqui Ataque único Para cancelar o ataque dele O outro também O ataque dele eu acho que pegou em mim Não tenho certeza Ou não pegou Aí consegui desviar dos ataques dele Na sorte Beleza Passamos da segunda etapa Vamos ficar apertando bolinha Agora vou trocar para a lança E utilizar isso aqui Isso aqui também Agora vou segurar triângulo L1 com triângulo também Desviando o ataque dele Mas mesmo assim fui para cima Tudo dava bem antes de o Loki aparecer Ele quase me convenceu Nossa não consegui desviar desse ataque Foi muito dano Aí conseguimos A partir de agora Vamos ficar apertando R1 Ou R2 Que porra que você está esperando Sua filha Meu filho A chama de amiga Se tentar machucar ela Eu não vou Você não sabe O que eu fiz O que eu fiz Sei Mas o que vai fazer agora Nós não mudamos Nós Somos destruidores Não mais Não mais Pelo bem dos nossos filhos Nós temos que ser melhores Por que ele está vivo? Estão conversando? Quem mandou fazer isso? Você não fala Você não pensa Eu penso Você mata É bem simples Porra A Sif tinha razão sobre você Eu que não quis ver O que é isso? Virou de vez? Eu sou o seu pai Pegue o martelo E mate Quem eu mandar Não Eu não queria isso Eu não queria Nada disso Não Não Isso é culpa deles Eles fizeram isso Com nossa família Agora a batalha vai ser Muito mais frenética E aqui a gente vai ser Muito mais pensa rápido Já vou começar aqui Com ataque rúnico Com ataque do Atreus também Ele foge muito Dos nossos ataques E causa danos rápidos Vocês puseram todos contra mim Aí eu vou apertar ele um com triângulo Agora ele um com bolinha E bater bastante nele Consegui defender o ataque dele Só que não Eu poderia ter defendido de novo Mas está valendo Quando for assim A gente sai desse chão aqui E vai para um chão seguro Agora a gente bate nele novamente Ele vive fugindo assim Dos nossos ataques Vou utilizar mais ataques únicos Aí Vou defender Vamos para um chão seguro Vou segurar triângulo de uma vez Para causar um certo dano Boa Vamos ver qual é o movimento dele Aqui a gente sempre desvia para os lados É, não conseguia parar agora Vamos para um chão seguro Único que não esteja roxo É, não deu para defender esse Beleza, nem esse Se vive fugindo assim Isso é muito chato Vou esquivar para os lados Aí, conseguimos Vamos até ele E apertar R3 Então Isso era tudo o que vocês esperavam? O plano de vocês era tão melhor do que o meu? Devem ter conseguido O que que... Na verdade Ainda Não, Moodin Acha que só você sabe criar um feitiço de restrição? Eu passei Muitos infernos Pensando no que eu te diria Enquanto vi se você dar o seu último Suspiro Mas agora Percebo que só tem uma coisa que eu quero que você saiba Sobre mim, você não exerce mais nenhum controle Essa é a minha freak Esqueci como fica linda com asas Ah, meu marido Você sempre buscou conhecimento Agora Você vai aprender O que é perder Tudo Curve-se A sua rainha Eu sempre Que amei Sabia Você nunca amou ninguém Pai? Freia Você conseguiu Loki Não, não, não Não Chega de lutar Não Isso não importa agora É o seu momento Loki A Groa tentou esconder você de mim Mas é o seu destino Campeão dos Jotnar Só ele pode pôr a máscara Só ele pode ver A verdade Da criação Desvendar Os segredos Da vida e da morte Chega de dúvida e de confusão Você nasceu pra isso Põe a máscara Loki Faça Faça logo a pergunta A escolha é sua, filho Confio em você Não 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 Por que fez isso? De que serviu tudo? Você decidiu ser nada Agora sim A batalha será Muito mais frenética Esse daqui é um Pensa rápido Muito maior Vamos só esperar O próximo movimento Já vou utilizar aqui Um ataque único Pra cancelar os ataques dele Consegui defender o ataque dele Sem querer Dá pra jogar a lança ali Pra aquilo não explodir na gente Fazer isso aqui E vamos bater bastante Eu acho que ele pegou o frame de vencibilidade Não tenho certeza Bem na hora que eu usei meus especiais Aí foi sacanagem Esses ataques dele são muito rápidos Beleza, ele fugiu do ataque especial do Atreus Dá pra jogar também os machados ali Boa, ajudaram com a flecha Meu Deus Consegui desviar Foi sorte Agora ele tá um pouquinho mais perigoso Vou precisar das lâminas do caos Pra acabar com a barreira azul dele Pra mim apareceu azul Mas é aleatório Beleza, essa daqui eu tomei Foi feio Beleza, errei o ataque único Esse cara é muito rápido Será que eu consigo ir lá? Vamos ver se eu consigo acertar tudo Vamos tentar acertar aquelas bolinhas Aí eu tô me preocupando com duas coisas Com as bolas que estavam vindo na minha direção E no ataque dele Será que vai me acertar? Com certeza Acertou Defendi isso aqui na hora certa Vou pegar aqui o machadinho É, não sabia que ele ia dar um ataque sem defesa O cara é muito sinistro Olha só, só os ataques vermelhos Novamente isso Beleza, ele já tá quase indo Só que ele só vai ficar apelando agora nesses ataques sem defesa É muito rápido Vou utilizar isso Beleza, conseguimos Uma batalha muito bonita Agora é só apertar todos os botões que vão aparecer na tela Era nossa chance, Loki Eu poderia ter minhas respostas Poderia saber a verdade Você tirou isso de mim Eu poderia ter melhorado tudo Nós poderíamos ter melhorado os nove reinos Você não se importava com os reinos ou comigo Só com você Você destruiu tudo Meu lar, minha família, meu reino Você fez isso Suas escolhas Matou seu próprio filho Não foi escolha minha, não tive uma Sempre tem uma escolha Você tem que parar Se quiser, você pode ser melhor Não, não posso Eu quero saber o que vem a seguir Eu nunca vou parar Por que tinha que dizer isso? Sofna Afra Tessu Sofna Redão Sofna 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 O que a gente faz com ele? Eu jurei Que eu nunca tiraria de você A escolha entre a vida e a morte Eu esperei tanto Por esse momento Mas agora que estou aqui Não preciso disso para ser completa Paramos a loucura dele É tudo o que importa É isso que ele merece É o Ragnarok Ele chegou Hora de ir Mas ir para onde? Querem uma saída? Como? Coisa de gigante Tá, venham, rápido Você tem que ir Freia Está na hora Não tem medo Não importa o que aconteça Estarei aqui Mas esse é o seu caminho Continue E vai chegar Onde você tem que estar Mãe? Aí está ele Agora, Deus Acorde Que bom que voltou Para nós Oi Cadê Cadê o meu pai? Em algum lugar Aqui no abrigo Ele vai gostar De te ver Valeu, eu ver E conseguimos aí o troféu Por enfrentar o pai de todos Zeramos o jogo Mas ainda não vimos o final E eu vou deixar isso Apenas para o próximo vídeo Porque esse ficou Muito mais prolongado Que o normal E eu vou mostrar A porcentagem de troféus Que nós ficamos Estamos com 30% No total Sendo que os troféus Que nós conseguimos Neste vídeo Foram Lustrado com Cuspe E Ragnarok E eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se gostaram Já deixa aquele like Maroto E se inscreva no canal Caso não seja inscrito Isso vai me ajudar Bastante mesmo Valeuzaço Fiquem com Deus Até a próxima E Tchau Tchau